Então seca, vou voltar, vou voltar, tira a música, bora é, agora vou chamar ela pra saber o que vai ter no programa de hoje, música! Achei tão seco minha casa, e aí moleque, tudo bom? E aí gata? Eu vou começar agora toda vez que eu entrar, eu vou analisar o look, hoje uma calça grafite, caiu muito bem a modelagem do corpo, gostei. Tá vendo aí? É da Sanremo, viu menina? Seria o que, vermelho, é um... É um bordô, né? Como é que é o nome? Bordô. Ai gente, bordô, nem conheço essa cor. E depois que eu tô usando esses looks, eu tô me sentindo muito chique, viu menina? Um detalhe no ombro que valoriza, o ombro feminino. Ó, emagrece o braço, viu mulherada? Tá ótima, cobrindo o salto, cobrindo o saltozinho. É, tá vendo? Essa calça boca larga assim, ó, deixa a gente... Boca de sino, né, que chama a volta da boca de sino. Eu sei nem como é que chama, menina. Adoro. Sim, agora eu quero fazer o seu look, né? Fala o meu look, uma coisa... Menina, assim, esse coturno já começa logo de baixo pra cima, né? Certo, pode falar. Um coturno maravilhoso, alta tendência agora do inverno que nós estamos. Depois dessa virada, né, os meninos ficaram tudo sem saber o que dizer em casa. É um coturno na linha que usa a Massa Felipe, né? É, é mesmo, amiga, é mesmo. Exatamente, o coturno... E aí o Maxi Cinto. Obrigada, Everton, pode pegar. Olha, a perna toda delineada, gente, essa perna. Parou, sobe, sobe. E um bar que eu tô nervosa. Ai, gente, deixa eu dar uma olhada como é que eu tô hoje. Esse bar eu tô nervosa porque caiu as pedrinhas daqui, né? Ai, amiga, foi mesmo. E essas pedrinhas, minha filha... Caríssima. Caríssima. É um apartamento ali no alto plano. Eu tô nervosa. Vai, o que é que tem hoje? Hoje, na hora da magra, eu vou falar, teve um casal de artista que o marido postou uma foto no Instagram da esposa e postou a foto sem o Photoshop. Eita, dá separação. Segundo assim, né? Isso que a gente tá vendo. Segundos depois já foi apagado. Mas o povo da internet é ligeiro. Captaram? Captou, vou mostrar. E ela tinha postado a foto... Com o Photoshop. Com o Photoshop. Ele postou assim, filha de Deus. Meu Deus. Por isso que eu não gosto do Photoshop, porque dá errado. Deu um babado grande. Vai outra. Outra coisa, namorado novo da Vera Fischer. Vou mostrar. Não sabia que ela tá do namorado. Gosto. Gosto, maravilhosa. Chimbinha tá casado. Eu não sabia. Ah, Maria, ele não sabia nem que ele tava viva ainda. Porque o povo não sabia que o dono do cavalo manco tava casado. Vou mostrar a foto. Casou, vai ter a foto dela. Vai ter a foto dela. Que dizem que ela foi o pivô da história. Eu quero saber. E um global. Parece que tá tendo um olhinho pra vir pra SBT. Ih, é. Fiquei passada quando eu soube. Ela não anda de Uber, ela anda de táxi. Vou falar já já quem é. Quem será a gente dessa global? Eu quero saber. Vou mostrar. E probleminha no avião do safadão. Ih, rapaz, de novo o safadão. Mulher, que energia é essa, safadão, gente. Então, daqui a pouquinho, o cabelo tá babado. Então, um cheiro e até já. Beijo, volta já. Ó, vem pra cá, porque depois de falar com a Maga, agora eu vou chamar uma maravilhosa, que é Samia Maia. Gente, daqui a pouquinho, coladinho com o tambal da gente, você sabe que tem um com você. E Samia vai chegar agora trazendo...